É o amor A receita da alegria Sentimento e magia Arrasando o meu cantar É o amor Minha escola na avenida A paixão da minha vida Verde é minha raiz Imperatriz Amor imperatriz Agora é a nossa vez Vem, 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 vem comigo Chora cavaco, rodeia viola Pega a sanfona, vem mão, chegou a hora Sou brasileiro, caipira, vira, bora Chora cavaco, rodeia viola Pega a sanfona, vem mão, chegou a hora Sou brasileiro, caipira, vira, bora Sagrada vida, vida sertaneja Guarda as lembranças lá do meu torrão O galo canta, anuncia um novo dia Abre a porteira do meu coração Minhas lananças parejadas de saudade Semeiam sonhos, felicidade Ouvir orquestra, espantar Vibrar numa só voz, lançar ao vento Os girassóis do amanhã É de colher o que hoje for plantar Visão que o tempo não desfaz Dourada a serra que é luz do meu Goiás Minha terra, sou o som do cerrado brejeiro Onde a luz inocente vagueia Terra onde me ampaquejada Tocando a boiada A estrela que clareia Sou uma cruca, ribeira, caipira Não descorte de mim quem não viu Achando a ramada na rima O encanto da menina Um pedaço feliz do braço Zezé de Campardo e Luciano Tem cavaleado e com Maria Jesus Os mascarados vêm brincar Na fé que une e faz o povo acreditar Que um grande sonho pode se alcançar A esperança do pai brilhou Nos filhos que o Brasil consagrou Talente e arte, vitória e superação Que um anjo caipira Que um anjo caipira abençoou Chora cavalo, meu irmão chegou a hora Solta as perna e o Brasil Que um anjo caipira, vitória e superação Vim sim! A grande linda de da serta A soz do amanhã é de poder O que hoje vou plantar Visão que o tempo não nos faz Dourada, serra, criê longe Eu goiado, minha terra Sou só o serrado, brejeiro Banda longe você te vagueia Terra espião, vaquejada Tocando a boiada A estrela que careia Toma tudo! Toma a boca, ribeira, caipira Bateria, não gosta de mim Quem não se violou A chão da camada na rima O encanto da menina Um pedaço sem lhe curar de festa Festa! Tem cavaleado e romaria Rios! Os maçalados vêm brincar Na fé que une, faz o povo acreditar Que o grande sonho pode se alcançar A esperança do pai brilhou Dos filhos que o Brasil consagrou A alegria, vitória e superação Que o anjo vai vir a pessoa Se toda história tem início e fim Amor! Amor! A nossa começou assim É o amor! É o amor! A receita da alegria, sentimento e magia A razão do meu cantar É o amor! É o amor! É o amor! É o amor! A história da menina A paixão da minha vida Bate no peito e diz, é assim Chora cavaco, cortei a viola Pega a samba, meu irmão, chegou a hora Sou brasileiro, cai, vira, vira, fora Chora cavaco, cortei a viola Pega a samba, meu irmão, chegou a hora Sou brasileiro, cai, vira, vira, fora Sou brasileiro, cai, vira, vira, fora Sou brasileiro, cai, vira, vira, fora Vem comigo, Imperatriz